Você gosta muito de viajar e tem vontade de conhecer a Alemanha? O que se pode fazer na Alemanha? Nesse vídeo eu vou dar pra você algumas dicas de como viajar na Alemanha e quais são as melhores coisas pra fazer lá. Muitas pessoas conhecem a Alemanha já pelos carros, pelas autostradas, existe um tipo de turismo específico pra isso. Nesse momento nós não podemos viajar pra Alemanha porque tem medidas protetivas, hoje é dia 28 de fevereiro de 2021 e nesse momento países que são considerados de risco não tem possibilidade, cidadão desses países não tem possibilidade de viajar pra Alemanha. É o caso da Áustria, que é um país europeu e que está ao lado, que é um vizinho da Alemanha, mas também é o nosso país, é o caso do nosso país, de nós brasileiros. Então nesse momento não estamos podendo viajar, mas já estamos podendo ir aprendendo as palavras e também pra podermos nos comunicar melhor. Então aqui eu tenho pra vocês esse conteúdo, vamos falar sobre carros, estradas e vou dar pra vocês algumas palavras importantes nesse tipo de viagem. Então se esse conteúdo é útil pra vocês, se gera valor, curte já e pode aí comentar, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no nosso canal que é um ótimo apoio. Então aqui nós temos palavras sobre esse tema em alemão. Quando você aprende uma palavra nova em alemão, é sempre bom saber se ela é masculina, der, se ela é feminina, die, ou se ela é neutra, das. O plural em alemão é die também. Então nós vamos começar com algumas palavrinhas novas, né? Nós dizemos die Bahn, pode ser o trilho ou a estrada. De autobahn é a autoestrada, a estrada feita pros carros. Normalmente são estradas intermunicipais e são estradas que unem novas cidades e municípios, né? Essas estradas na Alemanha, elas são muito largas e quando você está em certos trechos, não tem limite de velocidade. É até uma polêmica porque tem pessoas que acham que muita velocidade produz muita poluição. Então tem bastante polêmica em termos de mudar essa lei, mas por enquanto ainda existe uma grande possibilidade de você, você, com o carro alugado, com um ótimo carro novo, alemão, pode ser alemão ou não, né? Correr, né? Dirigir o seu carro sem limite de velocidade. Tem muitas pessoas que gostam de velocidade e fazem esse tipo de turismo. Você já esteve na Alemanha? Já alugou um carro lá? Qual carro você alugou? Deixe aqui nos comentários, né? E nós também podemos saber, nós sabemos que na Alemanha tem várias marcas de carros, várias indústrias de carros, né? Das Auto é o carro. O plural é Autos, né? O plural de Autobahn, né? O plural de Autobahn é Autobahn, né? De Autobahn. Deixa eu colocar aqui pra vocês poderem ler. O plural de Autobahn é Autobahn. O plural de Auto é Autos. Todas as palavras que vêm de outra língua levam um S no final, né? E elas são neutras. Das Auto de Autos. Das Baby de Babies. Das Hobby de Hobbies, né? Das Auto vem do latim. Mas das Baby ou das Hobby vem do inglês. Então, essas são as línguas que mais têm palavras no alemão, né? É uma língua anglo-saxônica que é irmã do inglês. E tem muitas palavras similares ao inglês. Mas também tem muitas palavras relativas ao conhecimento que vêm todas do latim. Outras palavras femininas de Bahn, de Autobahn, de Industrie ou de Auto-Industrie. Então, o importante aqui é sempre a última palavra, né? Das ist eine Industrie. Das ist eine Auto-Industrie. A palavra que vem antes é a palavra. Então, essa palavra que vem por último é que dá o artigo, a palavra composta, né? Die Autobahn, die Auto-Industrie. E aqui nós temos palavras masculinas, né? Fahren é o verbo. Dirigir. Fahren. E der Fahrer é o condutor, é a pessoa que está dirigindo o carro, né? Auto Fahrer é o condutor de carro. Nós temos também Bus Fahrer, quem conduz o ônibus. Zug Fahrer também, né? Quem conduz o trem, né? Nós temos der. Deixa eu colocar aqui com as cores iguais. Der Zug, o trem, né? E também nós temos, por exemplo, der Bus. Der Bus Fahrer. Der Auto Fahrer. Der Zug Fahrer, né? Bist du ein guter Fahrer? Você é um bom condutor de carro? Bist du ein guter Auto Fahrer? Né? Então, nós temos aqui Bus Fahrer e nós temos essa palavra aqui. Führerschein. Você sabe o que é um Führerschein? Um Führerschein. Ein Führerschein. Der Führerschein. Das ist ein document, das du brauchst, damit du dein Auto fahren darfst, né? Então, é um documento. É a sua carteira de motorista. Führerschein. Schein é tipo assim, você pode ter uma nota de dinheiro, né? Scheine und Münze. Notas e moedas. Mas, é um documento. É tipo uma carteira assim. A gente pensa num pedaço de papel mesmo. Führer é pra quem está dirigindo. Führer é guiar, né? Então, der Führer, o guia, né? É quem guia o carro. E Führerschein é a carteira de motorista. Mais uma palavra que é composta e que nós podemos compreender. Então, der Fahrer, der Autofahrer, der Busfahrer, der Führerschein, der Motor, né? Der Motor. Então, nós conhecemos a história do Porsche, né? Que era um judeu e que fez o primeiro carro Volkswagen, né? A pedido de Hitler. Então, era uma ideia trazer o carro pra todas as pessoas, né? O Volkswagen, o primeiro Fusca, né? Que na Alemanha era chamado de Kefa. Palavras que terminam em R são sempre masculinas. Então, Kefa é um besouro, né? Então, por causa da forma do besouro, né? Do Volkswagen, do Fusca. Ele era chamado de Kefa, né? Então, assim, não deu muito certo na Alemanha. Eles exportaram e teve algumas histórias com os Estados Unidos. Mas é também uma parte da nossa história aqui no Brasil, né? Vários momentos nós tivemos Fuscas. E ainda hoje tem os colestinadores, né? Os admiradores dos Fuscas. Palavras femininas. Die Bahn. Die Au. Então, gente, nós estamos falando de Fahrrad, né? Das Rad, plural, die Reda. Das Fahrrad, die Fahrräder. Rad é a abreviação de Fahrrad. E os alemães gostam muito de passear nos parques de bicicleta. Tem ciclovias maravilhosas. Crianças também andam. As famílias andam juntas. Crianças com bebês. Pais com seus bebês andam nos parques. Fazem piquenique de bicicleta. Eles gostam muito de curtir a natureza. Porque viver em escritórios durante a semana realmente é cansativo. Então, se esse vídeo está sendo útil para você. Está gerando valor. Curte. E comenta aqui com a gente. Você já esteve na Alemanha? Já andou de bicicleta nas biciclovias? De lá, dentro dos parques e nas cidades? Comenta aqui se você gostou. E se você tem vontade de fazer isso. Você é ciclista? Gosta de andar de bicicleta? Como se diz ciclista em alemão? Bom, nós dizemos RAT, FARA, RAT, FARA, AUTO, FARA, BUS, FARA. Quando você diz BUS, FARA, você está falando da pessoa que está dirigindo o carro. ICH FARE MEIN BUS, quer dizer que você tem um carro, um ônibus, né? ICH FARE MEIN BUS. ICH FARE MEIN BUS, quer dizer que eu estou andando de ônibus, né? ICH FARE MEIN BUS. DER BUS FARE, DER AUTO FARE, DER RAT FARE. EXPECADO GOME BUS. ECH FARE MEIN BUS. ICH FARE SO FIFT E AUTOBAANO, ICH FARE MEIN BUS. ICH FARE MEIN BUS, ECH ECH EIN RASTER MAN. ECH STIE DA SO AM STRAÇENRAND, ECH USB. UNHALTE DEN DAUMEN�AUÇ AUS MEINER HANTE, YO. ECH HALTE MEIN BUS, ECH HALTE MEIN BUS 1974. ECH FARE MEIN BUS ekstrafei e customers ornibus. UCH hari my name cara, Cheriseis GUM, why lugar? O que é? E se alguém está no quarto do que você mantém, não há algum motivo. Porque vida é como uma grande車ulagem, deixe-nos não pensar em um tempo, não se descanso. O quanto é mesmo, e por que tempo vamos ver, vai sempre ir. Nós estamos em direção, estamos em direção, estamos em direção, Checkando as escolas, descobrindo, descobrindo, escutando, escutando, Verdeckando, escutando, escutando, escutando e piscuindo. Tchau, 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 tchau